Eu quero falar com você hoje que gosta de tomar uma bebida alcoólica, aprecia uma cerveja, gosta de tomar um uísque, uma vodka, uma cachaça. Eu vou te dizer uma verdade que muitos médicos evitam falar para os seus pacientes, que o álcool realmente pode trazer alguns benefícios para a sua saúde. Eu vou explicar para você quais são as melhores bebidas que podem trazer esse benefício, qual é esse benefício, qual a dose recomendada e qual o melhor momento para algerir a sua bebida alcoólica, para realmente você ter esse benefício na sua saúde. Mas antes eu quero dar uma advertência. Se você não bebe, não é para você começar a utilizar bebida alcoólica, é para ter algum benefício na sua saúde. Porque tem outras substâncias, que eu vou falar no final, que também podem trazer o mesmo benefício sem o risco do álcool. Porque o álcool é uma substância, uma droga altamente viciante. Então o risco de você se tornar viciado se você consome uma dose de álcool todos os dias é muito maior do que qualquer benefício que ele possa trazer. E hoje eu quero saber se você consome algum tipo de bebida alcoólica e qual é a sua preferida. Bota para mim aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Dr. Gabriel Zina e se você não está inscrito ainda no meu canal, já vou convidar você a se inscrever, ativar as notificações para saber sempre que eu botar algum vídeo novo por aqui que você pode utilizar para beneficiar a sua saúde. E um estudo publicado no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia mostrou realmente que o álcool traz alguns benefícios para a sua saúde, diminuindo a chance de você ter uma artériosclerose, protegendo o seu coração. E a gente vai mostrar por que esses benefícios do álcool. E foi observado que esse benefício pode ser diretamente pelo etanol, que é o álcool mesmo. Mas quando você ingere uma bebida que também tem antioxidantes, polifenóis em altas quantidades, por exemplo, o vinho que tem altas concentrações de resveratrol, que é um potente antioxidante, os benefícios podem ser ainda maiores. E são dois dos principais benefícios que o álcool pode trazer para a sua saúde. O primeiro, que ele aumenta o HDL, que é visto como colesterol bom. Colesterol que quanto mais você tem, menor o seu risco de você desenvolver placas dentro das suas artérias. Então, pessoas que têm o hábito de tomar uma dose pequena de álcool durante todo o dia, geralmente têm maiores níveis de HDL. O outro benefício do álcool é de diminuir o tamanho dos picos de glicemia pós-prandial. E eu vou te explicar o que é isso. Sempre que você come, por exemplo, um carboidrato, que tem alto índice de açúcar, você tem um aumento de glicose no seu sangue. E quanto maior esse aumento, maior é o desequilíbrio da sua resposta à insulina. Se você tem picos muito altos, você começa a ficar resistente à insulina, que pode até levar a você a ser diabético. Se você tem picos muito altos, você tem maior liberação de radicais livres no seu organismo, que aumenta a oxidação das suas células, levando você a envelhecer mais rapidamente. Então, o álcool, quando consumido imediatamente antes da refeição, diminui o potencial desse pico de glicemia após a refeição. E isso traz um benefício metabólico para pessoas que consomem diretamente esse álcool antes das refeições. Eu vou botar uma imagem aqui na tela, que eu tirei desse artigo, que ele mostra que o consumo de uma dose de álcool nas mulheres e até duas doses de álcool nos homens antes das refeições diminui até 38% esse pico de glicemia. Ele comparou várias bebidas. Ele fez aqui no primeiro da esquerda, comparando o pão branco consumido junto com água, que tem um pico maior. Depois, ele fez o pão consumido junto com a cerveja, que já diminui um pouco o pico de glicemia. Depois, o pão consumido junto com o vinho, que é o que tem a maior diminuição dessa glicemia. E também o pão consumido junto com o gin, que é muito parecido com a vodka ou com a cachaça, que também dá uma boa redução dessa glicose após a alimentação. Então, mostrou que o vinho seria o que traria mais benefícios para diminuir esse pico de glicose. E a dose recomendada pelo estudo são, em mulheres, de meia dose a uma dose antes das refeições. Por exemplo, uma taça de vinho ou meia taça de vinho. E nos homens, de uma a duas doses. Por exemplo, de uma a duas taças de vinho. Seria o que traria os maiores benefícios. Lembrando que se você passar disso, tiver mais de duas doses no homem ou mais de uma dose na mulher, você começa a perder esse benefício e aumentar a sua resposta inflamatória ao consumo de álcool, que traria malefícios para a sua saúde. Mas se você não gosta de bebida alcoólica, não tem o costume de ingerir bebida alcoólica assim como eu, você tem várias opções que você pode ter até maiores benefícios na diminuição dessa glicemia após a alimentação. Por exemplo, uma que eu gosto muito, o vinagre. Esse mesmo artigo botou essa imagem aqui do vinagre, mostrando que duas colheres de sopa de vinagre durante a refeição tem uma boa resposta em diminuir esse pico de glicose. Então, se você almoçou, ou jantou, ou lanchou e utilizou o vinagre junto dessa refeição, você também vai ter esse benefício. Se você não gosta do vinagre junto da alimentação, você pode botar um copo com água e duas colheres de vinagre e tomar isso imediatamente antes da refeição para ter os mesmos benefícios. E outra opção que ele botou nesse artigo aqui é o consumo de amêndoas. As amêndoas são oleaginosas, têm gorduras excelentes. Quando consumida, ele avaliou o pão puro ou o pão consumido junto com 90 gramas de amêndoas. E mostrou que você come amêndoas associadas a um carboidrato de alto índice de glicemia, e você consegue diminuir também a resposta da glicemia no seu sangue após essa alimentação. O que também traz todos os benefícios, evitando esses picos de glicose. Além disso, tem diversos suplementos, e alguns desses suplementos eu utilizo todos os dias, que você pode utilizar rotineiramente, diariamente, para evitar esses picos de glicose, melhorar o seu metabolismo, melhorar a sua saúde, sua energia, sua disposição. Entre eles tem o magnésio, que eu tomo todo dia, a canela, que eu utilizo geralmente até junto do meu café, a coenzima que é 10, o ômega 3, a cúrcuma, que eu gosto muito de utilizar também junto das refeições. Então se você quiser saber mais sobre esses suplementos, eu vou botar um link aqui no YouTube para uma playlist, uma lista de vídeos que você clicando aqui, você vai ser direcionado onde eu falo de todos esses suplementos. Tem vídeo sobre todos esses suplementos. E se você quiser baixar o meu e-book gratuito, livro de dores, para quem tem dores articulares, você pode clicar nesse link aqui, que tem um símbolozinho do livro, e vai ser direcionado no meu site, botar seu e-mail e baixar gratuitamente esse e-mail. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, de compartilhar com todos os seus amigos, para a gente poder crescer aqui o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço! E a gente se vê no próximo vídeo.